Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Tô começando ele assim, bem aleatória, né? Dentro do carro. Mas, ó, tô aqui sem maquiagem, cabelo finalizado. Eu tô indo agora pro salão me arrumar, porque eu vou ser madrinha de casamento hoje. E como eu sei que vocês gostam dessas inspirações de maquiagem, de penteado, de look pra festa, especialmente pra madrinha de casamento, é algo que vocês me pedem muito, eu decidi gravar. Dessa vez, não vai ser o mesmo que eu vou fazer a produção, vai ser a Paulinha. A Paula que me produziu no dia do meu casamento, inclusive, é uma maquiadora que eu amo. E eu decidi gravar tudo pra vocês. Então, tô indo pra lá agora. Vou fazer penteado também. E aí, vou gravando tudo pra vocês. Vou mostrar tudo passo a passo, o look. E é isso. Se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem aqui no gostei pra eu saber. Se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos. Bora comigo! Bom, gente, então vamos lá. Eu decidi narrar esse vídeo pra explicar pra vocês um pouco do que a gente foi fazendo na maquiagem. Óbvio que eu não sou a Paula maquiadora, então eu não vou poder explicar exatamente tudo o que ela fez. Mas eu vou passando aqui a minha percepção pra poder inspirar vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos lá. Começando, né? Eu tava aí com o rosto limpo, sem maquiagem, o cabelo limpo, finalizado. E a gente começou pela maquiagem. Primeiro a gente fez a maquiagem, depois o cabelo. Ela começa limpando a minha pele. Provavelmente ela deve ter usado alguma água micelar, algum produtinho assim, pra fazer uma limpeza. Depois, ela borrifou um sprayzinho, que eu imagino que seja um spray fixador, uma bruma, algo nesse estilo, pra preparar a pele mesmo. E depois veio um hidratante. Ela foi aplicando em todo o rosto. Provavelmente deve ser um hidratante que já vai fazendo uma função ali de primer também, né? Tudo junto. E aí, depois, ela tirou alguns pelinhos da minha sobrancelha. Eu não consegui fazer a sobrancelha antes, eu até falei, né? Falei, nossa, eu tô com alguns fiozinhos aqui e tal. Ela falou, não, eu reparei. Acho que é melhor a gente tirar pra facilitar aqui na maquiagem. Então, ela foi puxando esses fiozinhos, bem pouquinho mesmo, só tirar o excesso. E a gente começou a maquiagem pelos olhos. Então, ela foi ali preparando a minha pálpebra. E eu pedi pra ela uma maquiagem em tons bem quentes. Porque o vestido que eu usei, né? Que a noiva pediu pras madrinhas, é um tom de azul bebê, aquele azul serenite. Gente, essa cor está totalmente fora da minha cartela. Eu não fico bem com esse tom de azul. Então, o que a gente faz pra dar certo, né? É aí que entra a parte da maquiagem dos acessórios. Então, a maquiagem em tons quentes conta muito, né? Porque os tons quentes são aqueles tons que mais me valorizam, que estão na minha cartela. Então, fazendo a maquiagem nesses tons, eu não fiquei pálida, né? A roupa acaba não deixando o rosto pálido, já que a maquiagem está corrigindo tudo isso. Então, ela começou fazendo um esfumadinho em tom de marrom bem quente. Gente, que esfumado maravilhoso. Olha isso. E aí, depois ela pegou um tom de marrom mais escuro. E foi aplicando ali mais na pálpebra móvel, rente aos cílios, mais no final do olho. E subindo um pouco também pro final do côncavo. Esse é um passo que dá uma profundidade a mais no olhar, né? Dá uma realçada no olhar, por ser um casamento à noite. Eu gostei bastante desse marronzinho mais escuro. E eu falei que queria brilho, queria uma maquiagem com mais brilho, porque eu pensei, ah, é a noite, eu quero algo que dê um brilho a mais. Só que também voltado pra um tom mais quente, pra um tom de dourado. E aí, ela aplicou essa sombra. Gente, que sombra maravilhosa. Que glitter, não sei exatamente o que é isso. Que coisa maravilhosa que ela foi aplicando aí na pálpebra. E olhem só que obra de arte, né gente? Nossa, esses tons de dourado, com esse marrom no côncavo, esse outro marrom mais escuro, sério. Eu fiquei apaixonada por essa mistura de cores. E aí, eu falei com ela que queria um delineado também. Eu tenho gostado muito de usar delineado de gatinho. E a Paula é sensacional pra fazer delineado. Ela é realmente assim, perfeita. E aí, eu pedi um delineado de gatinho preto, bem clássico mesmo. Mas do meio do olho pro final, eu falei que não queria no olho inteiro. Então, fica um delineado que realça o olhar, mas não fica tão, sabe? Fica mais discreto. E aí, depois, a gente colou cílios postiços. Cílios bem pequenininhos, mas no final do olho mesmo. Tenho a extensão de cílios. Nesse dia, a extensão não tava tão preenchida. Já tava na hora de fazer manutenção. Mas ainda tinham alguns fiozinhos. Então, a gente não precisou usar um cílio muito preenchido. A gente usou um cílio bem pequeno, do meio do olho pro final. Depois, ela veio com o Curvex. Foi penteando ali os cílios. E aí, ela partiu pra preparação da pele. Ela começou ali vendo qual tom de base ficaria bom pra mim. E depois, quando ela acertou, foi aplicando em todo o rosto com a esponjinha. Eu falei que queria uma pele com cobertura, mas que ficasse leve também. A Paula, ela tem esse estilo de maquiagem mais natural, que não fica tão pesado. Claro que ela vai fazer o estilo que a cliente pedir. Mas eu gosto muito dessa pegada, que ela nunca faz nada muito reboco, sabe? Então, eu pedi pra ela uma maquiagem com cobertura, uma pele com cobertura. Eu não queria algo levinho, né? Mas, ao mesmo tempo, não fica reboco. Depois, foi aplicando o corretivo. E aí, ela sempre ia me perguntando se eu tava gostando da cobertura. Se eu queria que aplicasse mais, teve um momento que eu pedi pra aplicar um pouco mais na olheira. Por aí vai. A gente foi construindo a pele. Depois, chegou a hora do contorno. E ela sempre priorizando esses tons quentes, esses tons que estão na minha cartela, que me valorizam. Então, ela focou em tons mais quentes, tanto pro contorno, pro blush. Depois, ela foi aplicando o iluminador também. Depois, ela selou a pele com o pó. E foi fazendo mais algumas finalizações na pele, na maquiagem no geral. Depois, ela fez a correção das sobrancelhas, que eu fiquei apaixonada. Nossa, ela corrige de um jeito que fica natural, mas, ao mesmo tempo, corrige bem. Depois, aplicou a máscara de cílios. Foi fazendo a parte inferior dos olhos. Eu não gosto de muita coisa na parte inferior dos olhos. Eu até pensei em deixar sem nada, só que o acabamento não ia ficar legal. Porque tinha delineado, a maquiagem era mais trabalhada. Então, a gente fez esse acabamento bem sutil e ficou maravilhoso. Eu amei. Depois, o batom. Ela foi fazendo esse contorno. E depois, foi aplicando o batom de fato. E, meio que finalizado. Eu fiquei completamente apaixonada. Depois, nós já fomos logo pro pentear. Como eu falei com vocês, o meu cabelo tava finalizado. Ele ainda tava um pouco úmido, então ela bateu um secador antes. Pra ir terminando de secar o cabelo e abrindo mais. E o penteado ficou um pouco difícil de filmar, porque estávamos só nós duas lá. Então, às vezes, a gente não conseguia encontrar o melhor ângulo. E a gente precisava terminar também a produção, né? A gente não tava com todo o tempo do mundo. Mas, eu vou tentar explicar pra vocês, basicamente, a ideia. O que eu queria e o que a gente fez, né? O que a gente fez foi um coque médio com tupete e a franja esticadinha na frente. O que eu queria E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então eu queria um penteado bem presinho Ficasse bem confortável Mas que ficasse ao mesmo tempo Elegante, sofisticado Algo bem clássico, sabe? E eu até já fiz um penteado parecido com esse Eu mesma fazendo Só que quando a gente mesma faz A gente não consegue ver muito bem A parte de trás e tudo mais Então como era um casamento Algo bem formal Eu quis ter esse capricho a mais Então achei que seria perfeito Fazer um penteado assim com o profissional Então realmente o acabamento ficou maravilhoso O coque ficou do jeitinho que eu queria A franja, tudo Sabe aquele tipo de penteado bem estilo Oscar? Mas ao mesmo tempo ficou confortável, sabe? Durou a noite toda Eu me senti super bem Gostei muito, muito mesmo Realmente superou as minhas expectativas E aí sobre o vestido e os acessórios Gente, encontrar o vestido foi uma saga Eu fiquei procurando em vários sites Não achava nada que eu gostava Tudo era muito decotado Não gostava dos modelos E aí eu fui e procurei na Shein Na Shein, né? Shein, Shein, não sei o certo como é que fala E realmente tinham muito mais opções Então eu encontrei esse modelo Que eu achei super confortável Elegante Coube a minha barriga Não era decotada Era fechadinho atrás Não tinha fenda Do jeitinho que eu queria Bem clássico mesmo E deu super certo Foi super em conta Claro que a qualidade não é nossa A melhor de todas Mas eu achei que deu pro gasto assim Achei que supriu as necessidades Achei que ficou bem bonito A bolsa eu também comprei lá O brinco é da Le Briju A pulseira foi a noiva que deu pra gente De presente O sapato O escarpão É da Carmen Steffens Mas eu comprei no M73 Brechot Então não sei se é uma coleção Que ainda é fácil de encontrar, né? Pode ser que seja uma coleção mais antiga Eu achei esse sapato maravilhoso Tem essas pérolas Achei que combinou tudo muito bem Esse colar é aquele meu colarzinho De sempre mesmo Que não tem marca específica, né? Um colarzinho Uma correntinha Que minha mãe me deu E por fim foi isso Eu fiquei muito feliz com essa produção De verdade Superou minhas expectativas Eu me senti super confortável Do jeito que eu queria, sabe? E eu achei legal compartilhar aqui com vocês Pra poder inspirar de alguma forma E me contem aqui nos comentários também O que vocês mais gostaram nessa produção O que vocês mais gostaram? 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 O que vocês mais gostaram?